Isso, então assim, o planejamento é muito importante e nós não sabemos como isso ajuda. Então assim, depois de montar o stand em casa, tira foto e fotos que mostrem a posição de todos os produtos. Depois de tirar essas fotos que mostrem a posição de todos os produtos, guarda elas bonitinhas aí. A gente até imprimia elas para ter ela na mão, para montar em mais de uma pessoa. Se você vai montar sozinha, tudo bem, o seu celular basta. Se você vai montar em mais de uma pessoa, é bom ter fotos impressas que você pega a foto na mão e diz, ó, eu vou montar essa parte aqui. E daí entrega outra parte para a pessoa, ó, você monta essa outra parte aqui. E claro, na hora de desmontar, tenha caixas separadas pelo local do produto, né? Então às vezes tem um stand grande e a gente tinha lá 25 caixas, mas cada caixa dizia, ó, isso aqui é do expositor 1, essa aqui é do expositor 2, do 3, do 4, organizado. E anotado aqui em cima no plano do papel, na planta do stand. Então lá na planta do stand estava ali, onde está o expositor 1? Qual é o 1? Qual é o 2? Qual é o 3? Qual é o 4? Tá? Então, planta no papel, monta o stand em casa, né? Fazendo essa prévia, isso é a prévia do seu evento. Tu monta o stand em casa, vai melhorando, olha como, tem um olhar como se fosse o cliente, assim, ó. Então olha para aquele stand e vê assim, aquilo está interessante de ser comprado? Tá legal? Tira fotos e daí, antes de levar para a feira, você vai embalar tudo para poder transportar. E aí começa a trabalheira de verdade, né, Drica? Então assim, ó. E pô... É desmontar, transportar e montar de novo lá no local da feira. Às vezes a gente fazia isso tudo no mesmo dia, né? Sim. Chegava 8 da manhã ali na Duna Ateliê, desmontava toda a prévia, colocava em caixas, colocava no carro ou na carretinha, levava lá para o local da feira, por exemplo, em Curitiba, em Florianópolis, desmontava, transportava tudo até o local do stand, montava tudo de novo, tudo no mesmo dia. Porque organização, gente, senão não dá de fazer isso assim, não. É, se não fosse essa organização, iríamos precisar de um dia a mais, iríamos gastar com hotel, com alimentação, então a sua despesa se torna maior, né, por falta de organização. Se está tudo muito organizado, você economiza, então você tem um lucro maior na feira justamente por essa organização.